Bom dia para todos vocês, canal Tinga Tisil Agora nesse momento aqui pedalando a magrela Saindo de cama a frente de freio de amião Vou até alinar a freio aí mostrando para vocês aqui Como é que tem que apasar viu Aqui é na B3N16 Barratinha aqui, vem de coco, manga, chaca Melancia Olha essa vai aí Vem de casquinha vai para palmeira Esses carros que estão vindo aí Vai sentido Maceió Palmeira Atalaia Maribomo E esse que vai agora, passou aqui do meu lado Sentido a cidade do Estrela de Alagoas Minador Cacimbinho Aí é só o ouro Rechendo e derramando Galera eu vou fazer Um vídeo de um terreno que o rapaz está vendendo Eu vou entrar ali na frente Aí eu vou Com essa gravação até lá Só que lá vai pegar um Um estrado de terra Mas é bem pertinho O máximo que der Dá uns Quatrocentos metros Da B3N Até chegar no No terreno Fazer um vídeo para divulgar para A galera comprar Terreno é top Aqui fica no quilômetro daqui 145 da B3N16 Rapaz tem um pé de manga rosa ali Que coisa linda E quem está comendo Comendo aqui a manga É o gado Não é rosa não É aquela manga Como é que fala A Tony né Olha aquele pé de manga ali Pé de manga Tony Aquele outro também Depois da casa ali Da construção também Pé de manga Tony também Está lotado Coisa linda Maravilha Conseguindo Pedalando minha magrela Qualquer um dia Vamos lá para Palmeiras dos Índios Gravando também na BR Para eu mostrar para vocês De casa para Palmeiras Com a magrela É média de uma hora Que eu gasto Olha estou fazendo Um loteamento aqui Aqui em Canafecha Loteamento Bela Vista Rapaz vai ficar top Aqui O loteamento Aqui Fica legal Choro As parcelas Para 200 reais Loteamento Bela Vista Eita rapaz Show Olha de Canafecha Para Cidade do Estrela Aqui pessoal É 5 km 5 km Olha tem esse barzinho Aqui Dizem que serve Buchada Qualquer um dia Eu vou vir aqui Comer uma buchada Olha Esse barzinho Ó Aqui é Saca o canto do Canto do Curió Eita É só o ouro Aqui Sem derramar Então pessoal Agora eu vou entrar Aqui a direita Aí eu vou até lá No terreno Fazer a gravação Opa Fazer a gravação Do terreno Que o rapaz Está vendendo Vou ver se ele está Em casa Como é que Dez horas E já é dez horas Está passando aqui Uns dois minutos Aí aqui é assim É só o ouro Agora eu vou entrar Aqui na estrada De terra Agora vai ficar pulando Um pouquinho aqui Porque eu acho que é estado De terra Mas daqui para o terreno É em média Muito que der Uns Quatrocento Quatrocento metros Por aí No máximo Eu acho que não dá isso não É de uns trezentos É de uns trezentos Amém. 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 Aqui é sítio e saquinho. Sítio e saquinho. Obrigada. Opa, anda me vendo? Está vendo? Está vendo? Vamos lá. Opa! Já estou chegando aqui no terreno. E aqui é bom que passaram encanadas, né? A gravação do terreno vai estar em outro vídeo, não vai estar nesse. Beleza? Opa! E agora nesse momento aqui eu vou finalizando. E para a galera deixando aquele like. Muito grato a todos vocês, beleza? E é nós, estamos juntos e misturados. Aqui você fica compartilhando e comenta. Olha o terreno que está para vender a entrada é aqui. Bem legal mesmo aqui, olha. Aqui que é a entrada. Cid Chechel, município aqui da Cidade do Estreio de Alagoa. Valeu, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.